E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, aqui é o curso de guitarra online, vamos pra mais um vídeo. É o seguinte, como melhorar o teu improviso, tipo, do nível iniciante mesmo. O cara aprendeu esse desenho aqui, né? E ele quer improvisar. Quer porque quer improvisar. Não, Daniel, eu quero improvisar. Então vamos lá, vamos dar uma dica bem bacana, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa um comentário no final do vídeo também pra saber o que tu achaste disso aqui, se gostou, se não gostou, dar a opinião de outros vídeos, de sugestões, né? De novos vídeos. E também pra quem quiser se aprimorar mais na guitarra, tem o curso de guitarra online, o link tá na descrição, curso de guitarraonline.net. Eu tenho certeza que tu vai sair bem satisfeito quando chegar ao final do curso, tu vai ver a tua evolução, porque eu te dou suporte, eu te ajudo nas mais simples dúvidas até as dúvidas mais cabeludas. Beleza, gente? Então vamos lá. É o seguinte, muito simples o que eu vou falar. Tu vai te pegar aqui um backing track, né? E vou deixar rolando aqui, ó. E aí a ideia é o seguinte. Como é que eu posso modificar a maneira de improvisar sem ser subida e descer escala? Aí eu tô subindo e descendo escala. Claro que é o primeiro momento e precisa fazer isso. Mas, ó, se eu penso, por exemplo, em atirei o pau no gato. Ó. Por exemplo, ó, eu fico com isso na cabeça agora, tentando seguir a música mesmo. E aí, ó, eu fico com isso na cabeça agora, tentando seguir a música mesmo. E aí, ó, eu fico com isso na cabeça agora, tentando seguir a música. Esqueci a luz que eu atirei pelo gato. E vai inventando coisas, tá sacando? Então, uma ideia muito simples que faz toda a diferença na hora de improvisar. Isso daqui se chama motivo, né? Claro que eu tô falando de uma forma muito básica, muito simples. Sem falar de intervalo, sem falar de técnica, sem falar de nada. Simplesmente pra tu sair do marasmo de subir dessa escala, subir dessa escala. Tá legal? Então essa é uma dica que vale a pena de aplicar. Tenho certeza que vai te ajudar a sair daquele vai e vem de escala. Legal, gente? Então é isso aí. Não se esquece de se inscrever no canal, chegando a 10 mil inscritos, vou sortear esse pedalzinho aqui. Que é um booster bem bacana de ter no teu set de pedal. Beleza, gente? Então é isso aí. Um abraço e vem pro curso de guitarra online que eu vou te ajudar a realizar o teu sonho de tocar guitarra. Um abraço. Tchau, tchau.